Oração do Terço Oração não se esgota unicamente na presença física dos que aqui nos encontramos, mas estende-se, prolonga-se e concretiza-se também através de quantos nos acompanham pelos meios de comunicação social e digital. A todos saudamos, particularmente os que se encontram doentes, presos, sós ou em viagem. Neste dia, a Igreja inicia a semana maior dos acontecimentos da redenção humana. A Igreja entra na Semana Santa, uma semana carregada de valor espiritual, pois é nestes dias que lembraremos as horas terríveis de Jesus na sua paixão e morte e na sua ressurreição. A Semana Santa é o mergulho dentro do mistério de Deus, o mistério escondido desde a criação do mundo, o mistério da morte do justo, do sacrifício do filho querido, da doação radical e definitiva do filho de Deus. E assim se revela, não somente o amor de Deus, mas também o sentido do homem. Com Maria, meditando os mistérios dolorosos, penetremos no abismo do amor de Deus pelo homem, sentindo toda a sua força regeneradora. Primeiro mistério, a agonia de Jesus no morto. Do Evangelho de São Mateus, Jesus chegou com os discípulos a uma propriedade chamada Gethsemane e disse, Ficai aqui enquanto eu vou além orar. E, tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zabadeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está numa tristeza de morte. Fiquei aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia, Meu Pai, se é possível, passe de mim esta cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Deus Todo-Poderoso, que em Jesus nos revelaste o sentido profundo de uma dor vivida em união convosco, concedei-nos, por intercessão de Maria, Virgem das Dores, o vivermos com confiança e liberdade os momentos dolorosos da nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Por aquilo que o Senhor fez por ti, reconhece quanto vales para Ele. Ó Senhor, salve-me, ó Senhor, salve-me, ó Senhor, salve-me, porque me tem amor. Ó Senhor, salve-me, porque me tem amor. Segundo o mistério, a flagelação de Jesus, do Evangelho de São Mateus, Pilatos soltou-lhes então Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe-o para ser crucificado. Deus fiel, que entregastes nas mãos da humanidade pecadora o vosso Filho Jesus Cristo, concedei-nos, por interção de Maria, Virgem das Dores, o dom da fidelidade à sua entrega e a valentia para denunciarmos as injustiças deste mundo. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levei as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. 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 O Senhor salve-me, porque me trai a dor. O Senhor salve-me, porque me trai a dor. Terceiro mistério, a croação de espinhos. Do Evangelho de São Mateus. Os soldados do Governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante deles, carneciam-no, dizendo, Salve, Rei dos judeus! Deus de infinita bondade, que pelo vosso Filho, Rei e Senhor, viestes trazer a paz ao mundo. Concedem-nos, por interção, Maria Virgem das Dores, a graça de sermos em todo o mundo construtores de paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quarto mistério, Jesus a caminho do Calvário, do Evangelho de São Mateus. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas, e levaram-no para ser crucificado. Deus de bondade infinita, vós que na paixão do vosso Filho lhe destas força para carregar a cruz Concedei-nos, por intercessão de Maria, Virgem das Dores, o carregarmos também as nossas com fidelidade E aliviarmos a cruz dos que estão ao nosso lado O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Como era no princípio, agora e sempre. Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Levei as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém 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 O Senhor salva-me, o Senhor salva-me, porque me atrai a dor. O Senhor salva-me, porque me atrai a dor. Quinto Mistério, a Crucificação e Morte de Jesus Do Evangelho de São Mateus, chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-os à sorte. E, pelas três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Deus da vida abundante, que permitiste que o coração do vosso Filho fosse para nós fonte inesgotável do vosso amor. Concedem-nos, por intercessão de Maria, Virgem das Dores, respondermos agradecidos a tanto bem recebido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, e livrai-nos do fogo do inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos, e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Refúgio dos pecadores. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida de Sura e Esperança, nossa salva. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, mente e chorando neste vale de lágrimas. Aia, pois, a vogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Urimos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para salvar a humanidade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz. Fazei que vivamos unidos a Ele na Sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da Sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Olhemos o Papa que sofre e que chora morirem, morirem, moriremos a Nossa Senhora. Ave, ave, ave Maria. Faço a benção dos objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Nosso auxílio vem do Senhor. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interção da Virgem Santa Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me negramente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive reina pelos séculos dos séculos. Bendigamos ao Senhor. Amém.